Chocolate quente extra cremoso, uma ótima opção para esses dias frio. Aqui, como tá bem friozinho, agora pro lanchinho da tarde eu vou fazer um chocolate quente. Pra começar, eu tenho aqui meio litro de leite na panela com fogo desligado, leite em temperatura ambiente. Temperatura ambiente aqui em São Paulo, quando tá muito frio, é um leite gelado praticamente. E vou acrescentar uma colher de sopa generosa de amido de milho. Vou mexer pra dissolver bem esse amido de milho no leite. Nosso amido de milho já bem dissolvido no leite. Vou acrescentar meia xícara de chá de achocolatado. O achocolatado da preferência, ou o chocolate mesmo, o cacau em pó. Vou ligar o fogo. Ligamos o fogão em fogo médio. Vamos mexer um pouquinho só pra ele ganhar um pouquinho de corpo, né? Dar uma consistência. Chegamos no ponto que eu queria. É essa consistência aqui, olha. Ele fica mais encorpado, fica mais grosso, mais cremoso. Neste momento, vamos desligar o nosso fogo. E aí, Nath? Já tá pronto? Não, né? Calma, ainda não. Ainda tem um ingrediente especial, um ingrediente surpresa. Depois que desligamos aqui o nosso fogo, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Misturar bem. Isso aí vai ficar bom, hein? Nossa, o que você acha aí nesse friozinho? Um chocolatezinho quente com uma pipoquinha, uma série. Eita. Pronto. Vira o quarto da mobília da casa. Vira um móvel. Vira o quarto do sofá, hein? Já é. Isso aqui é uma ótima opção pra esses dias friozinhos, assim, pra você tomar no café, pra tomar no lanchinho da tarde, ou até mesmo pra esquentar antes de dormir. É ótimo. Eu amo chocolate quente. Se eu pudesse, eu tomava todo dia, até no calor mesmo. Eu acho que isso aí não vai sobrar nada, hein? Se depender da gente, porque, gente, eu tô fazendo... Ele já tá namorando esse chocolate quente. Ele, o Alex, já vem aqui, ó. Dá uma bisolhada. Acho que tá pronto, hein, Léo? Olha a cremosidade, pessoal. Olha como fica maravilhoso. Chocolate já é bom, né? Chocolate assim, tão quentinho pra esquentar nesse frio. Melhor ainda, hein? E eu coloquei em duas xícaras, gente, porque tem uma pessoa que já tá namorando desse chocolate, tem muito tempo, tá bom? Esperando sair esse chocolate aqui uma hora, saiu agora. É, vamos experimentar aqui, ó. Bora? Vamos ver se é bom mesmo. Tá top, viu? Tá muito bom. Eu separei o seu, tá, Guel? Tá. Seu taquinho. Beleza. Gente, é uma ótima dica, uma ótima opção pra você se esquentar nesse frio. Fica a dica, o costalho já levou a dele. Garanta o seu whey também. Tchau, até a próxima.